olá pessoal tudo bem estou aqui com mais um vídeo mostrando como instalar o fraps já registrado aqui já estou com o arquivo rar vocês traiam ele vai aparecer esse setup você executa esse setup aí vai pedir a permissão para executar com o administrador que nem no mal caso aqui apareceu perto e sim eu espero abrir o executador executado que é posto é o instalador incluir vai incluir se você quiser mudar de pasta você aperta em bolsa aí você escolhe onde vocês estão aí você instalar dá um next e dá um install ou só não vou instalar por causa que já tenho instalado no meu pc mas é só você está instalado e já vai estar lá rapidinho não demora nada 10 segundos por aí rapidinho o fraps é bom para você gravar gameplays é fazer tutoriais mas o ruim dele que ele com muita memória no vídeo por isso que eu não gosto dele muito mas é se você tiver internet boa até que aí dá para fazer um vídeo com ele e é isso pessoal se vocês gostaram de um like compartilhe esse vídeo se inscreva no canal para dar uma ajuda aí se vocês gostaram de um like aí valeu até a próxima